Olá, hoje é um dia muito importante para todos aqueles que lutam pela inclusão. A primeira Paralimpíada da América do Sul começa esta noite no Rio de Janeiro. Na divulgação do evento, muita gente se referiu aos atletas como heróis da superação. Mas essa capacidade de superar desafios não se limita à prática esportiva. Nesta edição do Salto para o Futuro, vamos celebrar os Jogos Paralímpicos Rio 2016, discutindo como o esporte pode contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência dentro e fora da escola. Recebemos hoje o superintendente do Instituto Rodrigo Mendes, Rodrigo Ubner Mendes, e a professora do Departamento de Educação Inclusive e Continuada da Faculdade de Educação da UERJ, Flávia Dutra. É bem provável que você tenha acompanhado o revezamento da tocha olímpica, que percorreu todas as regiões do país, espalhando aquela energia do maior evento esportivo do mundo. Agora a gente vai ver como foi o dia em que o Rodrigo teve o prazer de conduzir a tocha. É um privilégio enorme ter vivido isso, um momento inesquecível poder estar conduzindo esse símbolo das Unipíadas em nome da educação e, melhor do que tudo, minha família, meus amigos, a minha querida equipe comigo. Então a gente vai seguir em frente com a tocha na mão. A gente tem muito pela frente para construir. E é um orgulho poder estar representando esse tema de mudança da sociedade em busca de uma escola para todos. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui no Salto para o Futuro de hoje. Obrigada. Rodrigo, esse vídeo que a gente acabou de assistir, ele tem imagens cedidas pelo Instituto Rodrigo Mendes. E no fim a gente vê ali um lema do Instituto, Educar para Incluir. Essa frase traduz a filosofia de vocês, não é isso? Acho que, de certa forma, a gente tem trabalhado nos últimos anos apoiando as escolas públicas brasileiras, entendendo que esse objetivo maior de uma sociedade inclusiva pressupõe a gente garantir acesso à educação e um tipo de educação que também permite o convívio, que garante a interação e a presença de todos na escola comum. Agora, Flávia, a gente já teve, a gente conversava um pouco até antes, a gente já teve vários momentos desse conceito de inclusão na sociedade, né? O que a gente pode entender hoje quando se fala em inclusão das pessoas com deficiência? Falar de inclusão é algo muito especial e, ao mesmo tempo, complicado dentro dessa sociedade que a gente vive, né? Então, assim, é o sonho com um dia em que a gente não vai falar mais de inclusão, porque aí realmente a gente tem a certeza de que o mundo está preparado, né? E quando a gente fala em inclusão, eu acho que a palavra que vem logo depois é a diversidade. Nós temos que estar baseado em cada ser humano. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua individualidade. E a gente sabe que o mundo não está preparado ainda para isso, né? E a pessoa com deficiência, a pessoa com necessidade especial, ela acaba sofrendo um pouco mais que a gente. Então, vem a nossa cabeça, né? Incluir a gente tem que adaptar. Por que a gente tem que fazer essa adaptação? Porque a nossa sociedade ainda não está preparada. Esse direito de ir e vir, a participação, eu não tenho que preparar nada para determinada pessoa. A inclusão, ela é inversa, não é a pessoa que tem que se adaptar ali, mas é o ambiente que tem que estar sempre adaptado para qualquer pessoa. Isso sim é inclusão. E o dia que a gente realmente tiver um mundo para todos, a gente vai lembrar que um dia falamos tanto dessa palavra de inclusão. Rodrigo, na sua opinião, o que falta para que a sociedade brasileira esteja preparada para essa inclusão que a Flávia acabou de apontar? Eu acho que tem uma série de questões que necessitam uma atenção privilegiada e prioritária. Mas eu queria aproveitar um pouquinho do que a Flávia comentou. No fundo, quando a gente pensa nesse conceito, nessa abordagem de uma educação inclusiva, a gente trabalha com a ideia de que a gente está falando de uma necessária reforma na educação, a partir da ideia de que toda criança é importante. Então, no fundo, essas diferenças que são tratadas quando a gente discute novas formas de se trabalhar, a prática educacional, elas estão presentes na maioria das pessoas e não na minoria. Então, a gente trabalha a partir de uma perspectiva de entender a educação inclusiva como uma proposta que garanta a participação de todos. O público com deficiência é um segmento muito importante nessa discussão, porque historicamente ele foi, de fato, objeto de uma perversa discriminação e ainda é hoje tido como um segmento que é enxergado como muito distante do tipo idealizado de aluno e assim por diante. Mas é importante ter essa noção de que qualquer aluno, em algum momento, vai precisar de uma atenção diferenciada. E o educador, ele precisa se desprender de uma visão homogeneizadora e conservadora de educação para conseguir garantir que todos sigam o seu percurso e alcancem o seu melhor. Essa é uma discussão muito interessante, né, Rodrigo, que a gente falou aqui. As nomenclaturas já mudaram tanto ao longo dos anos, né? E, inclusive, com essa ideia de necessidade especial. Todos nós temos necessidades especiais em determinados campos da nossa vida, né? Então, como a gente falava um pouco antes de começar o programa, a nomenclatura aí tem a ver também com o seu tempo, né? É verdade. De acordo com o tempo, a gente vai entendendo melhor como é que as coisas funcionam ou não, né? Nesse campo da educação inclusiva, né? E a verdade, assim, de fato, essas nomenclaturas, a gente vem observando há algum tempo essas mudanças e mudar o nome não tem muito sentido quando as atitudes não são mudadas. É lógico que cada vez que essa nomenclatura muda, existe uma justificativa para isso, né? E eu acho que muito justa, muito significativa. Mas, acima de tudo, de mudar a nomenclatura é mudar a atitude das pessoas, é mudar esses preconceitos, essas questões, esses tabus, né? Que são muito arraigados dentro da sociedade. Tem uma coisa que a gente acha muito curioso, né, Murilo? Que a gente tem uma Constituição que garante, a gente precisou fazer leis específicas para a inclusão. Por que que ainda, de alguma forma, a gente teve avanço, não pode ficar também só muito pessimista com relação a essa questão, mas ainda assim há barreiras, né? Há essas questões serem discutidas, levadas para a educação, levadas para os educadores pensarem que há diferenças, né? Já eu presenciei alguns congressos em que a pessoa falava, Olha, eu não tenho condições de lidar com a criança com deficiência. Eu não fui formado para isso, sendo que a educação deveria ser para todo mundo, né? O que você acha que ainda falta? É consciência mesmo, social? É debate? É discussão? O que você acha que falta ainda? É, eu acho que é tudo isso, né? Porque é muito fácil eu virar como professora, ou como qualquer outra função que eu venha a exercer, dizer que eu não sei trabalhar com um determinado público, com um determinado material, né? Isso é muito fácil, é cômodo, né? Então, eu, como profissional, preciso buscar, né? E essa informação, ela tem que ser proporcionada em qualquer oportunidade. Aqui, por exemplo, quem estiver nos assistindo, né? Pode participar desse momento de discussão sobre a inclusão, sobre essas questões todas. Então, em minha opinião, ainda falta muita informação. Logo que eu comecei a trabalhar com educação especial, a gente com o tempo vai amadurecendo e vivenciando muitas coisas, mas eu achava um absurdo alguém não conhecer determinado assunto, ou não saber como lidar, um colega de trabalho escolher o aluno. Porque quando você fala assim, ah, eu não posso trabalhar, eu não estou preparada, é como se você estivesse escolhendo. E a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para trabalhar com todos, né? E aí, eu era um pouco agressiva e revoltada, né? Como é que não pode e tal? E aí, a gente vai amadurecendo e vendo que ele não sabe, ou que ele não sabe como sair daquela situação, muitas vezes porque ele não tem a informação, não é natural, não faz parte do dia a dia dele, da convivência, né? E isso atrapalha demais todo o trabalho que você venha desenvolvendo. Eu acho que você trouxe um termo muito importante, Bárbara, que é a ideia de barreira. Inclusive, a nova definição de pessoa com deficiência, nova, relativamente nova, a gente está falando de 2006, né? Convenção da ONU. Ela traz um ponto de vista em que a deficiência é uma interação entre dois fatores, né? Entre o impedimento que está na pessoa, que pode ser físico, intelectual e assim por diante, com aquilo que está ao redor, que são as barreiras. Então, eu acho que você perguntou, o que a gente deve fazer? Eu acho que é observar, identificar e minimizar as barreiras, né? Conforme a gente vai conseguindo trabalhar esse fator da sociedade, a gente vai transformando aquilo que era um impedimento definitivo em algo minimizado. Quando a gente fala na escola, as barreiras estão em vários aspectos, né? Estão naquilo que é mais óbvio, que é o espaço na arquitetura, elas estão na comunicação e elas estão, acima de tudo, na forma como a pessoa se relaciona, na atitude. É o que a Flávia aqui estava comentando. E também no material didático, né? Então, é outro elemento que a gente precisa estar sempre atento. E eu acho importante a gente também fazer uma reflexão sobre a ideia do preparo, né? Porque a gente acaba alimentando uma certa ilusão sobre uma possibilidade das pessoas, né? Dos profissionais da educação, passarem por um processo de preparação e depois disso receberem os estudantes na sala de aula. Isso não é real. Primeiro porque é fundamental que a gente ofereça conhecimento, formação e todo tipo de repertório, mas a formação, ela se dá a partir de um catalisador fundamental que se chama convívio. Então, a gente tem observado pelas pesquisas que a gente desenvolve que a formação, ela precisa acontecer também em paralelo com o atendimento. Para que os professores conheçam os alunos, entendam suas histórias, né? E com isso consigam desenvolver estratégias e propor práticas que estimulem, né? E criem condições de todos se desenvolverem. Então, não tem muito como a gente se preparar a priori. A gente tem que se formar. Se formar em convívio com esses estudantes. Não existe uma receita, né, Rodrigo? E eu acho que essa é a grande falha da educação. E eu costumo dizer até que a educação especial, ela caminha à frente da educação regular. Por quê? Muitas vezes, os professores, eles são engessados. E eles querem uma resposta em conjunto, né? E aí, quando a gente para com um plano individualizado, quando a gente para para fazer uma educação pensando em cada um daqueles alunos, nossa, o resultado vem. Não é fácil. É muito complicado, mas o resultado vem. A gente já fez séries de programas aqui sobre matemática, por exemplo, alfabetização, né? Eu trabalho com a matemática no ciclo de alfabetização. E a realidade é um pouco essa também. Como você dizia, Rodrigo, em qualquer... Em algum momento, todos nós vamos apresentar necessidades específicas, né? São as nossas características de aprendizagem, que podem estar relacionadas... Afinidade. Afinidade. Podem estar relacionadas ou não a alguma deficiência, enfim. E é importante que a escola olhe para cada um, na sua individualidade, para que melhor possa prestar esse serviço. Agora, em 88, a gente tem uma Constituição promulgada no país que fala que a educação é o direito de todos. Estamos em 2016. Ainda há uma luta para que esse direito de todos seja, de fato, assegurado, considerando toda essa diversidade. Em que ponto que você acha, Rodrigo, que a gente está pecando ainda para que esse direito não seja efetivado ainda, não seja garantido a todas as crianças, adolescentes e adultos também. É, gente, se mais nada, vale a pena sempre a gente celebrar o que a gente conquistou, né? A quantidade de matrículas de pessoas com deficiência no ensino regular, de ensino em ambientes inclusivos, ela não só cresceu em relação ao que a gente tinha antes de segregação, mas em termos absolutos também. A gente tem um crescimento muito importante, mais de 60% nos últimos 10 anos. E a gente conseguiu também implementar no Brasil uma rede de professores do atendimento educacional especializado, que é um serviço proposto pela política de 2008, que complementa, não mais substitui, mas complementa aquilo que é oferecido como escolarização no ambiente comum. Eu acho, Murilo, que são esses vários fatores. Eu começaria por formação de educadores. Muito foi investido, mas isso é um trabalho contínuo. A gente está mudando um paradigma, uma visão de educação. Isso leva tempo. Não se faz de um dia para o outro. Eu acho que é importante um apoio para os gestores escolares, para que eles também tenham seus espaços de discussão e que essa nova abordagem da educação seja tratada como algo que melhore a educação da escola como um todo, não só para públicos que estavam excluídos. E acho que também um investimento na formação do gestor público, aquele que está responsável por conduzir as políticas de uma cidade, de um estado. E aí pensar em acessibilidade, nessas várias instâncias, na comunicação que os professores têm com seus alunos, na infraestrutura, buscando sempre uma intersetorialidade em termos de políticas públicas. Rodrigo, o Brasil está aí, a partir de hoje, sediando os Jogos Paralímpicos de Rio 2016. Certamente, esse evento vai trazer mais visibilidade para as diferenças e para a necessidade de inclusão como um todo, né? Você acredita que esse evento, esse mega evento, pode contribuir para que a sociedade passe a enxergar essa questão de uma outra forma? Acho que sim. Porque traz para a discussão das famílias, para o nosso dia a dia, a questão da diversidade humana, a questão das diferenças, acima de tudo, e o quanto a gente ainda é preso a modelos, a estereótipos, e o quanto a gente se coloca numa posição de despreparo, como a gente estava falando, usando até isso como uma desculpa para a gente não mudar aquilo que está enraigado no nosso imaginário, vamos dizer, como visão de sociedade. Então, o esporte tem uma série de benefícios que a gente tem discutido desde o período da Olimpíada, mas, especialmente para esse público, nós, no Instituto, a gente tem investido muito em informações sobre educação física inclusiva. Ou seja, trabalhar essa disciplina que está presente no dia a dia escolar como uma linguagem que pode favorecer esse processo de inclusão e não reforçar uma exclusão que acontecia, desde que a educação física era tratada de uma forma muito pautada só pela formação de atletas e pela busca do alto rendimento. Então, quando você muda esse objetivo, essa intenção da educação física, você consegue transformar essa disciplina em algo que favorece a inclusão e a gente tem visto isso no Brasil todo. São 15 estados brasileiros que recebem essa formação e eu posso, daqui a pouquinho, contar algumas das experiências que criam espaço para crianças que eram sempre dispensadas. Já que você tocou na questão da formação, da questão do profissional de educação física, as aulas de educação física nas escolas, a gente recebeu uma pergunta da Rose Rodrigues, obrigada, Rose, pelo Facebook. Ela diz o seguinte, Flávia, durante o processo de formação do professor de educação física, há alguma qualificação específica para esse professor que irá trabalhar as modalidades esportivas com crianças que possuem necessidades especiais de aprendizagem? Como é que você vê isso, onde você atua, que é aqui no Rio de Janeiro, que é a UERJ, né? É, bom, aqui no Rio de Janeiro existe uma disciplina obrigatória, além de outras eletivas, mas nós temos uma obrigatória que em algumas universidades recebe o nome de educação física adaptada ou educação física especial e durante um semestre eles trabalham essa questão do esporte para a pessoa com deficiência, o que não é suficiente. Nós fizemos uma pesquisa no passado, justamente buscando, fizemos em seis universidades aqui no Rio de Janeiro e os alunos de educação física, mesmo com essa disciplina, dizem não estar preparados para trabalhar com a pessoa com deficiência, né? Então, o ideal mesmo é, além da disciplina nesses seis meses que nós pudéssemos, por exemplo, no basquete, a gente trabalha o basquete, mas também trabalha o basquete em cadeira de rodas, vai trabalhar o futebol, o futsal, vamos trabalhar o futset, o fut cinco, né? Enfim, pegar todas essas temáticas e voltar também para o conteúdo. E quem sabe assim a gente puder até abolir a disciplina de educação física adaptada ou a gente recebe os alunos muito despreparados nesse assunto. Então, a gente tem que fazer uma disciplina básica, né? E não dá tempo, muitas vezes, de avançar. A minha formação é em educação física, né? Então, quando eu iniciei a trabalhar com a pessoa com deficiência, foi na educação física, foi na quadra. E eu vejo na prática que realmente não dá tempo. Em seis meses não tem como você preparar uma pessoa para trabalhar com essa particularidade toda. Agora, uma coisa que eu sempre falei para eles é que o professor de educação física trabalha com a eficiência. Nós não somos médicos, nós não somos fisioterapeutas, então eu preciso trabalhar esse meu aluno a eficiência, mostrar que ele é capaz de muita coisa, assim como todas nós somos. Existem afinidades para determinados esportes, para determinadas atividades, né? Mas ele realmente precisa, de fato, participar daquela aula. Aquela aula em que bota um coleguinha para empurrar a cadeira e diz que o cadeirante está participando, né? A gente precisa acabar com isso. Então, tem que colocar todos os nossos alunos para, de fato, participarem dessa aula e investir na questão das outras disciplinas, dos outros professores abraçarem esse momento e trabalhar outros conteúdos voltados para a pessoa com deficiência. Esse é um desafio que essa ação de vocês lá do Instituto com os professores de educação física também enfrentou, Rodrigo? Então, Murilo, sim, a gente começou esse programa em 2012, a convite do Unicef, né? E juntamente com a Fundação Barcelona, do time de futebol Barcelona. E a ideia era a gente aproveitar um pouco desse momento, os mega eventos esportivos, né? E trazer uma nova discussão sobre educação física nas escolas. E o que a gente fez foi criar um curso onde os participantes, né? Eram 15 capitais brasileiras, agora tem algumas cidades entrando. Cada participante, o primeiro passo é fazer um diagnóstico sobre a sua escola, identificando barreiras, mais uma vez, né? E também facilitadores do processo de inclusão. E aí, cada grupo ali de cursistas escolhia uma prioridade e eles criavam um plano de intervenção na escola, né? Buscando melhorar o atendimento dessas pessoas por meio da educação física. E a gente percebe o quanto, né? É possível você ressignificar essa disciplina, né? Colocando como prioridade a participação de todos e também envolvendo os próprios estudantes na criação ou na recriação de uma modalidade. Vou te interromper, só para poder a gente conhecer melhor como é que esses professores desbravaram essa oportunidade. Nesse momento inicial da formação, eles já conseguiam perceber quais as barreiras que a escola impunha para esses alunos ou não? Essas barreiras, às vezes, são invisíveis e o professor só consegue refletir sobre elas à medida que ele vai participando da formação. Eu acho que a formação é importante porque você, além de oferecer conceitos e você oferece ferramental, você coloca o grupo para discutir junto. E sempre a ideia é que a escola, a equipe pedagógica como um todo, pense e crie esses projetos. Eu acho que a partir do momento que eles se abrem para pensar juntos, as barreiras aparecem e aí surgem projetos incríveis. A gente tem, enfim, uma coletânea de práticas disponíveis para quem tiver interesse no nosso site, mas só falando de algumas, tem recentemente uma equipe de Belo Horizonte que tinha um estudante com paralisia cerebral e que era sempre excluído, vamos dizer, da aula de educação física. Eles escolheram a bótia como uma modalidade para poder ser repensada e criaram lá algumas adaptações e o aluno conseguia, por meio de uma canaleta, se sentir incluído. Ele se comunicava por meio de uma prancha de comunicação, dizendo qual o sentido e em que momento ele gostaria de lançar a bola. E essa canaleta permitia que ele participasse junto com a colaboração dos alunos. Tem um outro caso que ganhou até um prêmio agora sobre educação inclusiva de um professor de Belém que trabalhou o atletismo, o atletismo que a gente sabe de toda uma ligação com o alto desempenho e a competição, mas ele mudou as regras das práticas do atletismo e aí crianças com autismo, crianças com deficiência intelectual passaram a participar e se sentir também como alunos que poderiam sonhar alto, mesmo na educação física. Então, só para deixar esse espaço para quem quiser consultar, o site é rm.org.br e o nome do projeto é Portas Abertas para a Inclusão. Lá as pessoas vão encontrar, a gente tem mais de 15 vídeos e contextos explicando como é que esses professores fizeram, como uma fonte de inspiração, não que as pessoas devam reproduzir. A ideia não é divulgar isso como receita, pelo contrário, mas mostrar que é possível. A gente já impactou mais de 60 mil alunos do Brasil todo e a educação física pode jogar a favor dessa nossa bandeira de uma sociedade para todos. Nessa linha aí do Rodrigo de se inspirar, não precisa repetir modelos, mas se inspirar, como é que você costuma trabalhar com os professores de educação física que falam muito comumente que tem muita dificuldade de trabalhar com o corpo, de uma maneira geral, e em especial com as pessoas com deficiência. O que você busca orientar ou tentar desconstruir nesse professor essa ideia de que corpos não podem ser pensados ou revistos ou ressignificados numa aula de educação física? É, não só com os meus alunos de educação física, mas também os de pedagogia, que eu trabalho, a base inicial é mostrar esse olhar diferenciado. Acho que a base da educação é essa, o olhar diferenciado. Em relação a muitos estigmas que a gente tem e rótulos que nós trazemos, desde o nascimento a gente vem sendo rotulado por muitos fatores, então quando você chega na faculdade, por exemplo, você já tem muito construído, né? Então é a prática, mostrar através da prática todas as possibilidades, porque é muito difícil às vezes você olhar, né? Eu levei as minhas alunas de pedagogia numa escola especial, nós fomos fazer uma visita e elas chegaram lá e falaram assim, ué, eles fazem educação física? Então assim, meninas adultas estão se preparando para ir para esse mercado e olha a pergunta, eles fazem educação física? E eu respondi, eles fazem tudo o que a gente faz também. Então é parar com essa ideia que é colocada na gente dessa incapacidade. Não existe incapacidade, existe falta de oportunidade. Então a partir do momento que a gente proporciona a esses alunos diversas alternativas e diversos caminhos, ele acredita nele, a gente acredita nele, a família também, porque muitas vezes a família acha que ele não é capaz de muita coisa, né? Então assim, nessas aulas eu priorizo muito a prática, a vivência, porque a gente lê, a gente tem livros, a gente tem artigos, mas nada como você ir a campo, você conhecer a realidade. O que o Rodrigo dizia do convívio, né? O convívio, porque rapidamente só, eu tenho dois filhos, um com 12 e um com 7, e eles nasceram nesse ambiente, né? De ir para a escola especial comigo, ir para a competição, ver atleta. E aí a gente foi a uma competição de atletismo e fui com os meus dois filhos e com um priminho. E aí, para quem não tem contato com aquilo, você chega na pista do atletismo, o atleta tira a perna. Você chega na piscina, ele tira o braço, ele tira a perna, né? E aí ele vai. E aí o primo ficou olhando aquilo e ele arregalava os olhos, assim, com medo, assustado. Acho que ele pensava assim, será que vão tirar a minha perna também, né? Eu acho que, pelo tamanho do olho, ele imaginava alguma coisa assim. E aí a minha filha virou para ele da mesma idade e falou, fica calmo, são atletas, daqui a pouco você acostuma. Então, nada como você levar, trazer isso para a vida dessas pessoas, para que você possa tratar de forma natural. Agora, isso só reflete a dificuldade da sociedade como um todo. Por isso que a gente está discutindo esporte, mas no bloco anterior a gente falou bastante da sociedade, porque mostra como a sociedade tem dificuldade de olhar para essa questão, tenta invisibilizar ainda essas pessoas muitas vezes, ou quando olha para elas, olha de uma forma piedosa, em que em nada atende as necessidades e os direitos que essas pessoas têm, né, Rodrigo? Tanto é que, por exemplo, uma das campanhas de lançamento dos Jogos Paralímpicos mostrava os atletas praticando esportes em academias de ginástica, as pessoas todas, assim, surpreendidas. Nossa, mas eles fazem isso. Há uma ignorância muito grande, no sentido mais amplo ainda, das capacidades, como a Flávia apontava, né, Rodrigo? A gente ainda tem um olhar muito enviesado, para um lado impreciso, incorreto. É verdade. E eu acho que tem um risco importante a ser colocado, que é a expectativa dessas pessoas serem atletas. Isso é muito perigoso, porque aí só quem é atleta que consegue o reconhecimento, o respeito, e quem não é atleta. O professor de Educação Física, a nossa proposta é que ele mostre para os alunos que, acima de tudo, a participação, a aprendizagem coletiva e a exploração de habilidades que, às vezes, os alunos nem sabiam que tinham é o mais importante. Lógico que a gente vai ter talentos nas escolas e é o papel do professor encaminhar esses talentos para associações, clubes e, enfim, organizações que têm esse papel de oferecer treinamento com vistas a formar atletas. Mas a gente entende que não é o papel da escola formar atletas, é o papel da escola garantir que todo mundo participe e atinja o seu melhor. Nem todo mundo vira atleta em nenhuma circunstância, né? Você pode fazer exercício na escola porque você está afim de fazer exercício, porque você quer ter uma qualidade de vida em qualquer, seja pessoa com deficiência ou não. Então, a Educação Física é não olhar para essa criança assim, mas tem que ser atleta também, senão não adianta, né? Pois é. A gente fez Educação Física aqui e ninguém é atleta. Ninguém é atleta. Ainda falando de Paralimpíada, Rodrigo, a gente soube que até o encerramento da Olimpíada as vendas dos ingressos para os Jogos Paralímpicos estavam baixas, né? Com o fim da Olimpíada, parece que houve aí uma empolgação, isso se reverteu, né? Mas, de certa forma, a cobertura da Paralimpíada nunca teve aí o mesmo destaque da que é feita, né? Da cobertura que é feita para os Jogos Olímpicos, perdão, para as Olimpíadas. Essas são duas situações que revelam ainda que a gente ainda tem dificuldade de lidar com essa discussão, com essa questão, por quê? A gente já sabe aqui, a gente já recebeu na TV Escola, em outros programas, atletas paralímpicos, o próprio patrocínio é diferente, a forma de treinar é a mesma, né? O que se espera desse, a eficiência que se espera dele é a mesma. A dedicação é a mesma. Mas, ele me parece que ainda tem aí uma hierarquização de quem é atleta e quem não é, né? Você tem razão, Bárbara. Acho que isso expressa dois sintomas, né? Que estão embutidos na forma como a gente percebe a sociedade, o senso comum tratou essa questão. Primeiro, eu acho que é entender esse assunto como algo apartado, algo separado, né? Então, a gente deve sonhar com uma proposta de Olimpíada, onde as coisas acontecem em paralelo, não mais separadamente. Porque, no fundo, a gente está reproduzindo o modelo da segregação quando a gente separa, né? Acho que é um caminho, mas a gente deve perseguir esse caminho. E o outro sintoma, eu acho que é tratar como algo inferior, ou seja, aquilo que não está próximo de uma tipologia idealizada, do homem perfeito, do homem normal, a partir da estatística normal e assim por diante, é tratado como menor, né? Como algo inferior. E eu acho que é papel da imprensa, é papel da mídia saber tratar esse assunto, como a gente estava falando aqui, né, Murilo? É uma enorme oportunidade a Paralimpíada, mas dependendo como ela é abordada, ela pode ser um desserviço. Se você comunica que é só quem é atleta, né, que tem um futuro, ou comunica a ideia de que essas pessoas recebem o rótulo de heróis, né, e se elas conseguem, por meio do esporte, se destacar, elas merecem seu espaço, né? Agora, quem não se destaca, continua então num certo espaço de exclusão, de exclusão. Então, eu acho que é papel importante da imprensa e eu acho que da sociedade como um todo, saber olhar pra isso e enxergar um horizonte de evolução, não se acomodar com as coisas como elas estão hoje. Quer ver um outro exemplo, Flávio? É muito comum que as escolas desenvolvam projetos pra tratar das Olimpíadas. Com a Paralimpíada acontece a mesma coisa, por exemplo? Eu já aposto que nem tanto. Então, é o mesmo caso. Não existe um incentivo tão grande quanto o das Olimpíadas, mas existem escolas, sim, que trabalham a questão dos Jogos Paralímpicos e colocam os alunos pra fazer atividades e contam, né, sobre essas atividades. Felizmente, a gente aqui na TV, a Bárbara até citou há pouco, a gente tem o Transforma no Ar, que é um programa que está relacionado ao projeto de educação da Rio 2016. E nesse programa, a TV Escola mostrou várias iniciativas de várias escolas, inclusive, que apresentam as modalidades paralímpicas pra que os estudantes possam conhecê-las e praticá-las, enfim. Queria que você desse dicas pra que o professor que está nos assistindo agora, talvez seja tarde, a Paralimpíada começando hoje, pra iniciar um projeto sobre. Mas a gente sabe que o que acontece fora da escola entra na escola também. Como é que ele pode conduzir essas discussões, o debate, como é que ele pode se portar adiante dessa temática em sala de aula com os meninos e meninas? É, eu não acho que é tarde, não. Sempre dá tempo. Até porque o ano acaba em dezembro e ano que vem temos outro ano, né? Então, se não deu pra fazer agora, faz depois. Dá pra começar. Exatamente. Mas eu acho que o professor, ele precisa pensar na diversidade. Ele não precisa esperar ter um aluno com deficiência pra fazer a aplicação de questões assim, porque a gente sabe que a escola é o momento. A sociedade é muito mais que a escola. Então, se ali, naquele momento, não existe esse contato fora, em algum, vai existir. Então, é muito importante o professor trabalhar esses esportes, trabalhar em outras disciplinas também. A gente fala, como eu falei anteriormente, o professor de basquete trabalha com basquete de cadeira de rodas, o que é até bastante difícil, né? Não é fácil você ter cadeira de rodas na escola, mas existe a possibilidade de abordar o conteúdo. Mas, assim, e o conteúdo de história, e o conteúdo de língua portuguesa? Eu acho que todos os professores, eles têm essa oportunidade de trabalhar em algum momento, né? E o de educação física, ele não pode perder essa oportunidade. Investir nos materiais da escola. Vai numa sala de material escolar? Será que tem uma bola de guiso lá? Será que tem venda? Será que tem uma calha pra jogar a bocha? Então, eu acho que o professor precisa também repensar esse público que nós temos atualmente, né? E sair da caixinha, né? Lançar desafios pra ele próprio. O desafio é dele, o desafio é da escola, o desafio é da turma. E trabalhar junto. Quando a gente trabalha junto, um tem uma ideia, o outro tem outra ideia, as coisas vão se completando e vão se transformando, né? Então, a minha dica pro professor é, vamos investir em material, vamos investir em atividades, né? Vamos olhar diferente. Esse programa Transforma que você falou, eu tive a chance de conhecer. E assim, é impressionante o que eles conseguiram fazer em termos de quantidade de escolas e alunos que participaram. E tratando esses conteúdos, né? Da prática da Paralimpíada como algo que deve ser pensado por todos. E a gente acaba não falando tanto disso. E eu queria elogiar o programa liderado aí pelo Wanderson e teve espaço aqui com vocês. Gostaria que mais pessoas conhecessem. A gente também deve se orgulhar desses esforços que são feitos pra que esses eventos gerem um legado, né? Nessa linha ainda do que a escola pode fazer, Rodrigo, você disse aí numa entrevista recente que é inadmissível que uma criança com deficiência hoje ainda tenha um futuro condenado por uma questão particular, que deveria ser respeitada e tratada como um detalhe da vida dela, né? O que você acha que a escola pode... E aí a gente tá falando mais dos professores, dos gestores. Acho que, na verdade, de todo o corpo ali, né? O que essa escola pode fazer pra que isso não aconteça, não seja reproduzido ainda hoje, né? Eu tenho trabalhado com uma ideia de escola inclusiva como sendo aquela que acolhe a todos e persegue altas expectativas pra cada um. Por que altas expectativas? Porque eu acho que é importante romper com essa baixa perspectiva, com essa forma reducionista de olhar pro aluno com deficiência e, pelo contrário, né? Criar uma visão de que ele deve ser desafiado, né? Que ele tem sempre também horizontes novos a conquistar. E que o ambiente da escola pode ser extremamente propício pra que ele se desenvolva, pra que ele atinja e demonstre novas competências, né? Isso é possível desde que a gente trabalhe com a ideia de altas expectativas de forma que dialogue com as singularidades do aluno. Ou seja, altas expectativas, elas devem ser móveis, elas devem ser personalizadas, devem ser pensadas pra cada um, mas a gente não deve aceitar como desculpa a ideia de que, bom, ele tem essa particularidade, então a gente não precisa esperar muito desse aluno. Acho que isso é muito perverso. Flávio, eu vou falar de uma outra campanha também que gerou polêmica agora pouco antes do início da Paralimpíada. Foi uma campanha publicitária em que pessoas famosas tinham a imagem mexida, alterada ali visualmente por programas de computador, simulando que os corpos dela apresentavam alguma deficiência física. Essa campanha gerou muita repercussão, uma repercussão negativa, por conta da questão da visibilidade. Esse é um tema nas redes sociais, quem navega pelas redes sociais viu bastante essa discussão. Esse é um tema que a escola também pode discutir, quer dizer, a visibilidade pra essas pessoas. Essas pessoas existem, a gente não precisa simular em celebridades que há uma pessoa com deficiência. Como é que a escola pode encaminhar uma discussão nesse sentido, Flávio? Bom, a escola, eu acho que ela consegue encaminhar e discutir qualquer situação. E essa não é diferente, né? Essa formação crítica do pensamento, ela é muito importante em qualquer idade. Porque também, às vezes, acha que, ah, porque é pequenininho e não tá entendendo, não é? É ali que começa essa construção crítica do pensamento, né? E eu acho que a escola, ela precisa pegar essas oportunidades e discutir, né? Debater, trazer o que eles pensam. E, lógico, respaldado até mesmo em formas legais, né? Em conceitos. Mas a gente não pode perder essas oportunidades. Porque, como você falou, foi uma repercussão enorme. Eu acho que nós temos muitas pessoas com deficiência que poderiam, deveriam estar ali. E, quem sabe, até com aqueles dois, com os outros juntos, né? Já que a gente fala nesse mundo pra todos, por que não unir? Agora, é complicado, né? Você trazer figuras pra... Simular, né? Simular, pronto. Pra simular, né? Porque é algo que não é real. Então, de fato, eu acho de uma importância ímpar trazer assuntos assim. E, infelizmente, algumas pessoas, né? Quando trabalham com essas redes sociais, elas não conseguem ver além. Então, eu acho que mostrar pro nosso aluno que, por trás de tudo, sempre tem mais. E a gente precisa olhar, discutir, ser crítico o tempo em todo. Isso é fundamental pra educação. Rodrigo, isso aponta aí pra questão da mídia que você tava falando, né? De como a mídia tem uma parcela de responsabilidade. Uma parcela grande de responsabilidade. Não é uma parcela pequena. Na forma como ela dá visibilidade a essa questão, né? Não precisaria trazer dessa forma, pelo menos aos meus olhos. Não sei se você pensa da mesma maneira. Porque a representatividade ali é zero, né? Há atletas... A gente viu aí o ensaio, ensaios depois. Pessoas na internet colocando, olha, não precisava. Já tem ensaios belíssimos, com corpos belíssimos de atletas paralímpicos, né? Não precisaria fazer. É verdade. E o professor, ele pode explorar isso como uma oportunidade, né? A Flávia tava falando aqui do papel da escola em promover a discussão. Colocar, né? As pessoas pra pensarem juntas. E pra isso, eu acho que é fundamental um elemento chamado generosidade. Eu acho que o professor, ele deve, nesse seu papel de mediador das discussões, e um novo papel, né? Do professor, de não mais ser o detentor do conhecimento, e mais um facilitador do processo de aprendizagem, de construção do conhecimento, ele deve ser generoso e permitir que todas as opiniões sejam colocadas na mesa. De forma que, por meio do diálogo, por meio da argumentação, se mostre pro estudante um equívoco na mídia, né? Algum tipo de reforço de um estigma, de um estereótipo negativo, mas sendo generoso e reconhecendo que ele também tem preconceitos, né? Nós quatro aqui temos preconceitos e a gente precisa o dia todo estar atento à forma como a gente enxerga pro mundo e como a gente se relaciona com esse tema, porque a gente herda, né? Uma série de valores que são muito fortes e é um processo de ruptura. Então, eu só queria trazer essa questão e se colocar de forma generosa na discussão. A gente tá chegando já ao finalzinho do programa, mas antes eu queria ouvi-los, né? Queríamos ouvi-los. A pergunta vai ser a mesma pros dois. Flávia, qual é o salto para o futuro quando o tema é a inclusão? É a informação. O salto pro futuro é a informação. A gente precisa proporcionar a toda essa sociedade, através de campanhas, através de comerciais, através de vivência, através das nossas Paralimpíadas que estão começando hoje, né? Então, investir nessa informação, porque o conhecimento é a base de tudo, né? E a partir do momento que você realmente domina, se é que algum dia a gente consegue, vai conseguir dominar alguma coisa, mas que pelo menos você conhece, o olhar é bem diferente, a sua atitude é diferente, né? Então, informação. Rodrigo, a mesma questão, mas eu vou botar uma pimentinha a mais. Posso, Murilo? Ainda bem que eu fui a primeira. Como saídas de uma visão assistencialista? Por que que eu falo isso? De um modo geral, eu não tô dizendo que é todo mundo, mas há na educação uma tendência a um olhar não generoso, de algo mais pra piedade. Como desconstruir isso e ver generosidade como sinônimo de direitos humanos, né? Você não tá fazendo ali algo que é assistencial e sim como constituinte da pessoa que você olha, da maneira como você olha pro outro. Como não cair nisso e esse salto pro futuro não tenha isso? Tem vários passos aí a serem dados. Acho que conscientização é muito importante, né? A noção de todo um processo histórico de construção de direitos. A gente não tá falando de favor, a gente não tá falando de algum tipo de boa vontade pra que a criança esteja na escola, seja ela qual for. E acho que pensando no salto pro futuro, somando ao que a Flávia trouxe, né? A informação, do conhecimento. Pra escola, inclusive, eu acho que é importante que a gente comunique essa percepção de que ela é melhor pra todos. Ela não é melhor só pra quem tava fora, pra quem tá chegando agora, mas ela passa a ser um tipo de ambiente em que você, desde a primeira idade, você estimula a empatia, que é uma competência hoje extremamente buscada em todas as etapas do ser humano, né? Tem um professor nosso que pesquisa isso no mundo hoje, no mundo do trabalho. Vamos olhar pra um outro segmento. Uma das competências mais desejadas num profissional é a capacidade de você se colocar no outro, de você mediar conflitos e assim por diante. Então, é um ambiente mais interessante, no sentido daquilo que ele oferece como possibilidade de aprendizagem. E é um ambiente onde os professores trabalham a partir de uma abordagem contemporânea, que entende que cada um tem a sua forma particular de aprender e o professor passa a ser muito mais um protagonista criador, que a todo momento se arrisca, traz novidades, experimenta novas formas de abordar um conteúdo na sala de aula e não um repetidor de aulas prontas. Acho que o Salto para o Futuro é ver essa escola muito mais bacana e melhor pra todo mundo. Tá certo. Rodrigo, Flávia, muito obrigado pela presença no programa de hoje. Obrigada, viu? Foi ótimo. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim do Salto para o Futuro de hoje. Quero agradecer as presenças do Rodrigo Ubner Mendes, superintendente do Instituto Rodrigo Mendes, e da Flávia Dutra, professora do Departamento de Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação da UERJ. Você pode participar de todas as edições do Salto para o Futuro mandando as suas perguntas. É só ficar de olho no Facebook da TV Escola. Toda semana, a nossa equipe divulga lá os temas que serão discutidos aqui. Aí é só você acompanhar as postagens e deixar suas perguntas nos posts com os temas do Salto. O endereço é facebook.com.br tvescola. Acesse e participe. A gente espera por você no próximo Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. 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 Tchau.